Opa tio Chico, boa noite desse sabadão, queria sua opinião a respeito de qual moto eu devo adquirir, faz um ano que eu estou com uma Meteor 350, moto ótima para o dia a dia e passeio curto, mas esse feriadão eu tirei para rodar, rodei uns quase 800km e eu senti falta de potência do motor né, ainda mais para mim que tive Bandit 1250, B-King, GS800, senti falta disso, hoje eu estou com 25 anos então tenho medo de correr e sempre fui apaixonado por custom, e eu quero uma moto que me dê mais confiança para ultrapassagens e mais conforto para passeios mais longos, Aí o que o senhor acha, eu devo ir na Speedmaster da Triumph, ou quem sabe esperar a Super Meteor 650 no ano que vem, eu sinceramente não sei o que eu faço, e graças a Deus a diferença de preço não é um problema para mim, mas enfim minha dúvida é essa, vou na Speedmaster ou aguardo a Super Meteor, obrigado Você está cansado daquela sensação irritante de Fufu se arrastando sobre você? Bem, não se preocupe mais porque o Fufu Mentol está aqui para salvar o dia, desenvolvido especificamente para aquelas almas ansiosas que sempre querem trocar de motocicleta, o Fufu Mentol é a sua solução definitiva, mas espere, tem mais, aumentamos o poder com a nossa versão mais recente, Fufu Mentol Trozoba Megazord Este bad boy é projetado para enfrentar até mesmo os ataques de Fufu mais ferozes, com sua fórmula potente, a base de extrato de babosa, caninha do brejo e agora com urtiga selvagem Diga adeus a esses momentos inquietos, com o Fufu Mentol versão Trozoba ao seu lado, você poderá desfrutar dos seus passeios de moto sem ansiar constantemente por uma mudança Abrace seu demônio da velocidade interior e deixe o Fufu Mentol cuidar do Fufu formigando Confie em nós, seu coração apaixonado por motocicletas agradecerá por isso Mais um produto das organizações Sepúlveda Sempre pensando em você Este produto é contraindicado para quem tem hemorroidas Ô Igor, seguinte, você já viu aí o melhor produto das organizações Sepúlveda O último lançamento que é o Fufu Mentol versão Trozoba Com ponta de eletrochoque para você usar diariamente, ele vai ficar liberando choques internos E você vai usar isto que é um supositório que vai acalmar a síndrome do Fufu formigante que te aplaca, Igor Você tá aí completamente ensindromado da síndrome... Os médicos vão ficar doidos com esse meu neologismo Ó, você tá cheio aí de síndrome do Fufu formigante, quer trocar a moto por algo que você não precisa Você tá tão perdido que já foi pro seu cérebro, fi A síndrome do Fufu formigante subiu sua coluna, já tá lá no seu cérebro E aí, a solução é esta aqui, ó Essa aqui que eu mostrei no início, enquanto você estava falando, a versão Lite não funciona mais pra você, tá? Você já tá perdido na vida Agora a versão... esta versão Trozoba E aí eu vou te falar, viu, Igor? Você tá perdido, irmão Você pôr uma moto tem um ano Aí, agora que você descobriu um ano depois que seus amiguinhos não esperam você na rodovia Você quer uma dica? Troca de amigos Pra quê, rapaz? Você andar com esse rebanho de Zé, Zé desgraça que anda com você Os caras largam você lá embaixo E você tá com sua clássica, sei lá, meteoro, qualquer baralho Que é excelente É claro que você vai ficar pra trás Larga esses caras, velho Esses caras que não prestam pra andar com você Porque se fosse amigo mesmo, eles estavam com você pensando assim Ó, o Igor, né? Ele tá com a motinha de 20 cavalos Vamos andar devagarzinho, vamos acompanhar o Igor, cara Mano, os caras fazem você pensar que você precisa trocar de moto Troca de amigo, rapaz Você não tem amigo, não Você só tem um bando de Zé que roda com você Então, eu tô te falando Comprou a moto tem um ano Um ano que você comprou a moto Você nem entende ainda a moto Então, calma, fi Calma Usa a moto Relaxa Roda sozinho Você não nasceu colado com ninguém Anda sozinho Pega a rodovia só Faça como eu Eu me divirto sozinho Pega a minha moto e me divirto sozinho Eu amo rodar sozinho Eu não preciso de ninguém pra ser feliz Então, roda com sua moto Se divirta Se tem uma moto excelente Use a moto E aí, daqui a um ano, dois Quando você olhar o mercado Entender a Super Meteor Que só vai chegar no ano que vem Segundo semestre Aí você vai olhar Vai ver que tem a Super Meteor Vai ter a Eliminator 450 Aí você já vai estar com grana junta Junta o dinheiro nesse tempo Vai levar um ano ainda A gente tá em setembro Então, ano que vem Um ano Doze meses Doze Eu quase que ia falar 24 meses Doze meses juntando dinheiro Já vai logo juntando agora Quando lançar Aí você já vai ver assim Putz Tem a Eliminator Que vai lançar no primeiro semestre de 2024 Olha, tem a Super Meteor Pô, agora eu tô com a visão legal Já tô com dois anos Não lembro se é clássico ou meteoro E já me livrei Desses amigos do inferno Porque não servem pra nada Só me fazem pensar Que a minha moto não presta E agora eu vou tomar a decisão Aí você volta pra cá Que a gente conversa novamente Mas não esqueça Esse é o produto Que você tem que achar Tá Nos melhores pet shops do Brasil Fumentor Isso aqui é um supositório Tá Pra quem não se tocou Isso aqui é um supositório Versão Trozoba Tá Versão trozoba Com eletrochoque Ponta de eletrochoque Você vai usar durante o dia Tá E se a síndrome persistir Vai de noite também Usa Inclusive sentado na moto Vai usando isso aqui Mas Não é só isso Temos um produto Inovador Também Pra fechar Né Esse comentário O melhor produto Assim É um produto Cabriocárico Novo Inovador Porque é a junção Dos dois produtos Incríveis Que é O Fumentol Versão Light Né Essa aqui Com a versão Nova Você continua Com o Fufu Coçando Aquela Vontade De comprar Uma moto Com o dinheiro Que você não tem Continua Ativa Mesmo Depois do Fufu Mentol Pensando em você As organizações Sepúlveda Lançam Upgrade Do Fufu Mentol É mesmo É É o Fufu Mentol Versão Trozoba Desenvolvimento Com uma sensacional E cabriocrárica Ponta De alumínio Magnetizada Eletro Choque O Fufu Mentol Trozoba Vai combater Esse excessivo Coceira Que você tem No seu Fufu E tem mais Ele vem Com a possibilidade De acoplamento Com o Fufu Mentol Versão Standard Criando assim O Megazord Fufu Mentol Fufu Mentol Trozoba Podendo Ser Transformado No Fufu Mentol Megazord Mais um Produto Das organizações Sepúlveda Quem tem Pensando em você Este produto É contraindicado Para quem tem As pregas soltas Igor Joga duro Ano que vem A gente conversa Versão Megazord Em você Que bom Trabalhando Sábado E vendendo Os produtos Das organizações Sepúlveda Eu sou uma pessoa Muito feliz